Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui alguns kills da hora que eu gravei, nada de sobrenatural, mas se você gostar desse vídeo ou desse estilo de vídeo trazendo kills, não esquece de deixar o seu like. É nóis, tamo junto, espero que vocês gostem, curtam aí o vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pô, moleque. Caralho. Gostei dessa bola. Nem eu acreditei agora. Vixe, trocando só, é? Tô no susto, hein? Foi. Opa, deu uma carinha ali, ó. Eu não sei como é que esse moleque... Porra, velho. Se o C4 atrapalha pra caralho. Pronto, já atrapalha, né? Tem um janela, né? Não, ele tá lá, ele tá atrás da caixa ainda. Ele voltou, ele tá atrás da caixa aí, ó. Olha lá, ó. Boa, mano. Segura, segura, segura. Ele deve tá na janela, esse, hein? Já sabe, onde tá a tua canteira? Olha lá, embaixo, embaixo. Caralho, moleque. Cadê o C4? Escada, escada. Escada não, sou eu. Caralho... Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho. Boa. Boa, sozinha lá. Caralho, caralho. Caralho. E aí 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 E aí